É um pássaro que tem nome de Iguatinga, dá um pouco a casa de molhada, a defesa dele é árvore, ele sai em mergulho e vai longe. O Neymar tá vindo aí, ó. Ai, esse aqui, ó. Aí é o Neymar. Vamos descer, vamos dar um mergulho. Vamos. Ai, 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 ai. Ainda vem em nossa direção. Ai, Neymar, ele vai pular aqui? Meu Deus do céu. Sai pra lá, bicho. Ai, meu Deus do céu, ele já sabe, eles vêm atrás de comando. Oi, Neymar. É, passa pra outra de cá, senão você não vai filmar nada aí. Neymar, a turma quer te filmar pulando aqui, ó. Não tem. Na minha mão aqui, ó. Vem, vem, amor. Aqui, ó. Aqui, Gabriel. Olha pra cima, olha pra cima. Vai virar só. Aí, aí, olha, um, vai. Ah, lá vem outro. Um, dois, três e já. Já. Oi, dragão. Bom dia, cara. Seja mais educado, cara. É o banho que você me deu. Sadam. Vem cá. Vem. Isso, que bichão. Olha pra cima. Olha. Ele faz de repente assim, ó. Eita, escapou. Perdeu, meu Deus. Meu Deus. Por que ele vem? Perdeu, meu Deus. Jesus. Sadam. Sadam. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tá filmando aí, João? Tá, não. Já tô apagando assim, ó. Posso apagar o desenho, pai? A Lara do dedê. Ele tá boa, lá. Filma ele de pé. Não tem memória, não, João? Quer filmar do meu? Filma, né? Vem, escutei. Olha lá, Gabriel, hein? Ele que fez isso. Ah, não. Pássaro. Viu, Gabriel? Consegui, pai. Então, vai, João. Filma. Olha o peixinho, olha lá aquele, é o Neymar. Ai meu Deus, estou vindo em minha direção. Você quer o que? Vai querer dar um pulo. Você quer um peixinho? Não tem, vai. Está doido de comida.